Olá, boa noite! Como você está? Seja bem-vindo de volta ao programa de Jovem para Jovem. Hoje nós apresentaremos a segunda parte do programa sobre feminismo. Julgamos que seria necessário, pois este é um tema que abarca muitas outras áreas. Ele influencia os jovens, influencia os adultos, influencia a igreja e a sociedade. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no aspecto social, comportamental e também histórico do feminismo. E para isso tenho aqui duas convidadas especiais ao meu lado. A primeira, a doutora Célia. Se apresente para eles. Olá, boa noite, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Muito bom. E aqui temos a Patrícia também, que vai participar com a gente. É uma alegria estar aqui. Vamos compartilhar de assuntos muito importantes e creio que todos nós seremos muito beneficiados com isso. Amém. Bom, então, eu gostaria de, antes de começarmos, pedir já para vocês que assistam. E se gostarem, compartilhem. Deixem aí o seu comentário. Isso vai influenciar o YouTube para que esse vídeo esteja disponível para mais pessoas verem. Tá certo? Bom, então já começando, para nós aproveitarmos bem esse tempo, que vai ser muito bom, com certeza. Gostaria de pedir a Patrícia, eu acho que ela vai iniciar falando um pouco para a gente sobre a história. Não é isso? Sim. Sim, é isso. Nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, os conceitos de feminismo e machismo. Muitas vezes nós pensamos que o machismo seja o contrário de feminismo e que feminismo é o contrário de machismo. Porém, nós temos que ter em mente que machismo, ele é comportamento. Feminismo, ele é uma pauta política. Nossa. Machismo é um comportamento. Comportamento. E como que nós vemos isso, assim, de maneira prática? Porque as palavras são parecidas. Sim. É interessante, Patrícia, que se você fala que o machismo, ele é comportamento, a gente remonta, então, ao ar. Isso. A um comportamento que é adquirido olhando o pai. Sim. Saído ali direto de dentro de casa, um comportamento moral do pai. Mas, então, se a gente fala de feminismo, é uma coisa que a sociedade oferece. Isso. Então, a gente vai pensar, é um defeito de caráter adquirido e não hereditário. O machismo seria algo hereditário, podemos dizer, em certo aspecto. Isso. Enquanto o machismo, ele sai de dentro para fora, o feminismo, ele vem de fora para dentro. Exatamente. Algo imposto. Então, vamos lá. Como que nós podemos ver praticamente, de maneira prática, o que que é o machismo? Ou, então, o que não é o machismo? Você não vai ver, ali nas principais avenidas do nosso país, homens queimando suas meias, homens queimando seus sapatos, em protesto contra leis que vão de encontro às necessidades que eles têm. Ou interesses, até. Ou seus interesses. Então, os homens não se defendem publicamente. Não se defendem. Seria isso. Exatamente. Isso aí está interessante, talvez um pequeno parêntese. Dentro da família também, quando você tem uma discussão, geralmente, qual parte você espera que fique calado durante a discussão? É um código de honra masculino não se envolver numa briga e ficar falando alto ali, né? Então, realmente, os homens tendem a... Você não vai ver leis. Hoje nós temos aí feminicídio. Mas você não vai ver masculinicídio. E acontece. Você não vai ver homens ali políticos reivindicando pautas que ajudem o homem a ter mais direitos. Enfim, uma jornada de trabalho mais reduzida. Então, o machismo é comportamental. Interessantíssimo. Olha, quando você começa a contar a história, e eu estou aqui atenta, eu quero ouvir essa história, porque eu sei que existem detalhes na história que vão fazer diferença na forma como eu vejo o mundo a partir de agora. Então, se a gente está discutindo aqui a história, eu preciso achar nos aspectos dessa história alguma coisa que talvez eu esteja acreditando e que isso me prejudica. Então, uma vez que eu entendo que os homens não necessitam se defender, aí eu questiono, Patrícia, por que então que eu tenho que me defender? Do que? Do que? Isso. Se a sociedade, ela já estava caminhando dentro de um contexto ali que estava bom para todo mundo, só que aí, de repente, as pessoas começam a se sensibilizar tanto que tem que se defender, né? Quero ouvir a história, Patrícia. Bom, então terminando aqui. Enquanto você não vai ver homens ali queimando meias ou sapatos, nós vamos ver em algum momento da história mulheres queimando seus sutiãs. Pode ser forte, mas é uma realidade. Com certeza. Então, eu gostaria de falar fases. Mas o feminismo, ele é conhecido como ondas. Então, a primeira onda, ela começou no século XIX. A precursora desse movimento foi Mary Wollstonecraft e ela trouxe em pauta alguns assuntos. Primeiramente, essa mulher, ela tinha ódio da maternidade. Ela se dizia muito religiosa. E ela... Esse movimento, talvez algumas pessoas juntas, começaram a trazer em pauta assuntos, por exemplo, como o direito à propriedade. Naquela época, as mulheres, elas não podiam ter propriedades em seu nome. Tinha que ser no nome de pai, marido, irmão, tio. Então, se ela não tivesse alguém que pudesse ficar no nome dela, alguém tão próximo, teria que ficar no nome de outra pessoa que talvez prejudicasse. Talvez essa pauta seria legítima. O que vocês acham? É, falar de legitimidade agora... Nossa, veio um monte de coisas na minha cabeça. Por quê? Quando você começou a falar a respeito de... Ah, então elas queimavam os seus sutiãs... Que não foi nessa época. Tá. É um pouco mais pra frente, mas... Houve um momento em que elas exacerbaram o comportamento e se descontrolaram. Aí eu pensei exatamente no descontrole. E aí você cita o que essa influenciadora inicial aí do feminismo sentia, né? Qual era o pensamento inicial dela? Ódio à maternidade? Né? O que que quer dizer isso? Quer dizer que ela já era questionadora dos deveres dela, questionadora da posição que ela ocupava. Então, ela já não era feliz com isso. Então, vamos pensar que uma atitude política, ela vai refletir exatamente a sua infelicidade. Então, o que que ela provoca nas pessoas? Ela deseja que o comportamento dela, o sentimento dela, o pensamento dela, seja expandido para as outras. Exatamente. E isso é muito sério. Enquanto nós somos seres individuais e influenciáveis, nós precisamos questionar a opinião do outro a nosso respeito. Entende? Porque se as mulheres, elas tivessem... Aí eu coloco aqui de forma bem enfática, tá? Porque eu creio assim. Se as mulheres estivessem aos pés de Cristo, se a palavra de Deus fosse influenciadora, forte, na vida das mulheres, elas questionariam essa mulher. Sim. E diriam não. Exatamente. Não, porque o que ela tá falando, o que ela tá fazendo, vai contra aquilo que Deus disse, tá? Então, aí eu levanto assim, ó, quando você escuta alguma coisa da sociedade, é tão importante você comparar isso com aquilo que você acredita, sem que você deixe o seu pensamento ser levado pela lógica. Por isso que nós temos o quê? Desde pequenos, a família tem que ser uma família estruturada, que ensine, que dê base para as crianças. Para quando crescer, eles saibam. Tem os seus ensinamentos. Exatamente. Porque a gente fala de questões hereditárias, mas existem questões hereditárias morais que são fundamentais para o indivíduo. Por isso que você fala, o que é que vocês já são da legitimidade? Então, a gente pode levantar aqui, o que é realmente legítimo? O que ela está querendo dizer com legitimidade? É interessante que eu notei que quando você falou no começo que ela tinha revolta contra a maternidade, ela tinha revolta contra a maternidade, mas ela foi falar sobre posse de terra. O que é que tem a ver? É até interessante notar que a maioria das mulheres, talvez, teria repulsa ao pensamento de não gostar da maternidade ou de odiar a maternidade. Mas talvez menos mulheres teriam problemas com a outra questão, certo? Exatamente. Então, por mais que, como nós estamos falando, né? Talvez, naquela época, até esse momento, ninguém tinha parado para ver. Ah, eu preciso ter minha posse de terra. Ninguém talvez tinha parado para ver isso, né? Então, surgiu algum tipo de propaganda para atrair o máximo possível de pessoas com algo legítimo, né? Talvez, ah, hoje eu quero levar uma ideia aí original que ninguém tenha pensado. Então, eu posso pensar que o que ela fez foi uma estratégia. Exatamente. Uma isca. Exatamente. Eu quero pegar as mulheres com essa ponta de questionamento para que elas pensem o que elas nunca pensaram. Aí vamos na legitimidade. Era realmente necessário isso? A mulher, então, ela começa a querer atingir um lugar, um status de dona de sua própria propriedade, quando, na verdade, ela nem tinha necessidade de ser dona. Sim. O homem era aquele que protegia ela, aquele que cuidava dela. Então, ela tinha espaço para ser outras coisas. Eu entendo que talvez ela tenha tido um trauma dentro do lar dela, que ela não tenha sido feliz com a mãe, ou que essa mãe tivesse configurado um aspecto da maternidade muito ruim para ela. Sim. Eu entendo que talvez ela tenha sofrido muito. Talvez até uma rebeldia contra Deus mesmo. É. Por causa das dificuldades da vida. Porque Deus, ele falou o que no Gênesis? Que a mulher ia terminar sendo submissa ao homem. Ele falou que o desejo dela seria para o marido e o marido a dominaria. Isso é algo, assim, talvez até duro de se ouvir. Mas a questão é que se a pessoa aceitou aquilo como a vontade de Deus, então ela vai ser feliz com aquilo que ela tem. Sim. Aquilo que foi colocado para ela. Agora, se a pessoa sofreu, talvez, traumas, tudo bem, sofreu traumas. Mas isso não faz com que a palavra de Deus deva ser alterada por causa disso. Aí, Moses, olha, eu queria entender um pouco o sofrimento dela e de outras mulheres em relação à maternidade. Porque quando você é mãe, você ocupa um lugar de protetora, né? E ao mesmo tempo que você protege os seus filhos, você precisa ser protegida. Um dos padrões do feminismo é que você não precisa de proteção de ninguém. É uma sensação de que você pode tudo em relação ao mundo, ao trabalho, ao outro, né? E aí a mulher acaba perdendo o status de ser protegida pela família. Então, nós nos remetemos ao Éden também. Sim. Então, Mary, ela teve uma família desestruturada, um marido que talvez tivesse o mesmo pensamento que ela, não era muito presente, e ela teve a filha. O nome da filha não é esse, mas ela é muito conhecida na literatura, Mary Shelley. Ela, então, fez o livro, escreveu o livro Frankenstein. E o que é o Frankenstein? Um monstro, que foi feito por um médico, onde ele tinha várias partes, de várias pessoas, e a cabeça dele era a cabeça de um bandido. Então, talvez essa moça, ela colocou as suas expectativas, as suas frustrações nessa história, nessa ficção. Imagine, vamos nos colocar no lugar dessa escritora. Ela olhar pra mãe dela e saber que a mãe dela tinha raiva da maternidade, e que ela era filha de uma mulher que não gostou de ter tido ela. E aí ela vai e escreve uma história de um médico, de um homem que produz um homem. Entende? Um homem que cria um outro ser. Presta atenção que não existe uma mulher gerando aí. Podia ser uma médica. Podia ser outra história. Mas veja a história. Ele pega parte dos outros e cria um outro homem. Sim. E a cabeça de um bandido é uma cabeça fora da realidade, da estrutura da sociedade. Dos padrões sociais. E o Frankenstein, ele é isso. Então, ele é uma coisa deformada, um homem deformado pelos padrões sociais. Então, a gente entende que tanto a família, a mãe da escritora, eu vou dizer isso. A Mary Stonecraft. Isso. Ela criou uma parte dela que estava destituída do afeto natural. Mas só para deixar bem claro, então. Essa moça escreveu esse livro. E esse livro, ele era algum tipo de crítica à mãe? Ou o que que era? Ou era a... Nós não sabemos. Eu não sei. Não sei. Eu sei que é uma história muito conhecida. Né? Mundialmente. É... Eu não sei bem qual a crítica que ela quis fazer. Ou se ela quis colocar para fora os seus próprios sentimentos. Eu acredito que não seja nem tanto necessário qual é a crítica que ela quis fazer. Mas a gente entender que é óbvio que ela expressa o sentimento dela. É, eu falo justamente para nós sabermos, assim, no sentido de... Se ela estava fazendo aquilo para... Não sei. Se ela sentia alguma coisa para afrontar alguém em específico. Não. Não tenho... Eu não tenho detalhes sobre isso. Mas aí, só para te responder, sem que a gente tenha a resposta escrita, né? Eu diria assim, todas as vezes que alguém produz alguma coisa artística, porque a ficção é um tipo de arte, é uma produção livre do seu pensamento, né? E ela sai da realidade. A pessoa que escreve uma ficção, inclusive, Deus é contra a ficção. Então, a senhora White escreve lá que nós não deveríamos ler livros e aí a gente dá um passo à frente, né? Nem ver filmes fictícios. E filmes nenhum, né? A gente não assiste filme nenhum. Mas toda vez que a pessoa faz isso, ela permite que a mente dela extravase aquilo que ela acredita e aquilo que ela gostaria que fosse, mas é totalmente fora da realidade. Isso. Tá? E isso exprime o que ela realmente viveu dentro da casa dela. Estou falando assim, de uma forma geral. Para que a gente não precise pesquisar exatamente o que ela quis fazer em relação a ela. Sim, no caso, o mais importante seria nós notarmos que aquela moça, com tudo que ela teve, tudo que ela aprendeu, ela criou um monstro. Exatamente. Agora, para quem que era aquele monstro, não importa. Aí, eu vou até um pouquinho mais longe. Ela criou um monstro ou ela vê o homem como um monstro? É, exatamente. Talvez isso que eu estava tentando entender ao princípio. Se não seria a mentalidade dela em relação ao homem. É isso. Ou se ela tinha alguma revolta com a mãe e não ter gostado dela. Ou o que poderia ter acontecido. É, não é só uma produção legal. E isso vai e passa para a sociedade como uma visão de homem. Tá? O que que o homem produz? O que que o homem é? É aquilo ali. Foi isso que ela aprendeu. Sim. É distorcido. Alguma coisa construída, distorcida. E que provavelmente não fará bem. Que o contexto da história toda é esse. A gente vê que o Frankenstein, ele é rejeitado. É, claro. Porque ele é um desajustado. Exatamente. Ele encontra e ele começa a observar uma família justamente socialista. Na história, sim. Eu não conheço a história, não. É, eu também não conheço profundamente. Sim. Mas eu sei que o Frankenstein, embora ele seja montado, ele tem sentimentos. Isso. Isso é o que mais me chama a atenção quando fala é um Frankenstein, né? É que é uma coisa deformada, mas tem sentimento. Entende? Ela não excluiu o sentimento masculino. Que existe o sentimento masculino. Mas ela colocou de uma forma desajustada. Sim. Nossa. Então, caminhando, nós temos então logo em breve a Revolução Industrial. Então, o que acontece? Na primeira onda, as mulheres já estavam querendo condições de trabalho também, né? Nós vamos ver isso mais profundamente na década de 60 com a segunda onda. Mas, então, nós temos aí a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi um fenômeno que ele pode ter sido bom em muitos aspectos. Porque hoje nós temos aqui tanta tecnologia, porque foi através da Revolução Industrial. Porém, com ela vieram o quê? Os ônus, né? Não apenas os bônus. Então, antes da Revolução Industrial, existia o quê? Muito mais frequente a agricultura familiar. Então, nós tínhamos ali um pai, uma mãe e vários filhos para que pudessem ajudar na agricultura. Mas aquele pai, ele não saía de casa. Ele estava dentro de casa. Ele estava acompanhando a família. Ele estava ali junto. Então, a gente começa a perceber que agora, com a Revolução Industrial, o homem precisou sair de casa, a mãe precisou sair de casa também. Por quê? Houve, então, nós tivemos o quê? A Primeira Guerra Mundial. Os homens tiveram que ir para onde? Para a guerra. E quem iam estar nos campos de trabalho agora? As mulheres. E as crianças iam ficar com quem? Com a escola. Exato. Eu queria colocar, antes de você seguir na história, refletir em relação a essa questão da Revolução Industrial, porque ela substituiu o ser humano. Substituiu. Ela despersonalizou o ser humano. A capacidade do ser humano de ter as coisas pelas mãos dele. Então, ele constrói uma máquina e faz coisas que talvez ele jamais conseguiria. Exatamente. Eu queria só fazer uma comparação breve com a mídia social. Porque a gente entra em contato com um determinado número de pessoas, com mais de 30 pessoas por dia, coisa que realmente nós não faríamos se fosse pessoa a pessoa. Sim. É fora da realidade. Então, a Revolução Industrial, aí eu vou jogar bem mais para frente, lá na frente, a gente tem uma retroescavadeira, né? Que cava um buraco gigante para construir um prédio gigante. Aham. Entende? Coisa que o ser humano não faria com as próprias mãos em curto espaço de tempo. Exatamente. Com poucas pessoas. Com poucas pessoas. Então, eu tinha uma sociedade que ela estava feliz com aquilo que ela tinha, mas ela tinha amor, afeição, a dignidade da família. Sim. Poucas coisas faziam ela feliz, né? Não precisava tanto assim. E hoje, a gente despersonaliza a felicidade tendo coisas gigantescas para a gente morar. E a gente não precisava disso, né? As coisas não precisavam ser assim. Sim. Quando a gente vê lá a Nínive, né? Quando Deus fala para Jonas, vai lá e prega para a Nínive, precisou de um para pregar para a cidade inteira. Sim. Hoje em dia, nós não prestamos atenção em um. A nossa mente, ela foi tão exacerbada, tão colocada para grandiosidades, coisas que nós não precisávamos. A gente sentiu necessidade de comprar e de ter o que a gente não precisava. E aí, hoje, ninguém presta atenção em um. Se você não faz um barulhão, ninguém vai olhar. Exatamente. Mais escandaloso anotado. Por quê? Porque as pessoas, elas pararam de ter a percepção natural das coisas. Daquilo que realmente é importante e que seja valorizado. Por isso que você aí vai continuar a história. Sai o pai, sai a mãe e a criança precisa de uma coisa que ela nunca precisou. É. E o pai e a mãe foram buscar dinheiro para pagar para a criança uma coisa que ela nunca precisou. E nem queria. Que função tem isso? Veja que a gente não está aqui, essa minha fala, não é uma crítica às coisas que são, que facilitam o trabalho. Não é isso. Porque isso seria tolice. É um exemplo, né? Eu não estou aqui falando que uma máquina de lavar, um liquidificador, que isso não facilitaria o trabalho de uma mulher em casa. Mas a crítica aqui é sobre valores perdidos quando alguma coisa entra dentro do seu lar para te substituir. Sim. Entende? De forma a mudar a sua moral, a mudar os seus costumes de forma moral, a mudar os seus princípios de ação. Aham. Tá? Sim. Então, caminhando, nós vamos ver agora como elas se infiltraram nas igrejas. Tudo começou com três mulheres. Essas mulheres eram espiritualistas. E elas começaram trazendo a revolução do traje americano. Nós conhecemos como adventistas muito essa polêmica sobre o traje americano. Então, elas foram as primeiras mulheres a se libertarem das roupas femininas. Então, elas eram Elizabeth Carrie Stanton, Susan B. Anthony e Elizabeth Smith Miller. Essas três, elas se juntaram e conseguiram fazer uma conferência num lugar onde se chamava Sêneca Falls. E nesse lugar, homens, crentes, deram a elas oportunidades. Então, assim, vamos dizer, desculpem aqui o ditado, elas cuspiram no prato que comeram. Porque elas começaram a questionar por que que existiam apenas líderes homens nas igrejas. Então, aí, hoje, se nós, como adventistas, nós estamos tendo problemas, discussões que vão e voltam em relação à ordenação de mulheres, nós temos graças a esse movimento aqui. Olha, eu só consigo ver, cada vez que você continua a história, eu vejo perda de valores. Perda de valores. E eu enxerguei uma coisa aqui muito interessante nessa parte da história. É a falta de contentamento. Me lembrei da revolução de Coréia da Tanha e Abiram. É tão importante que a gente retorne ali na Bíblia, né? Sim. Pra gente ver quando que isso também já se repetiu. Eu observo que as estratégias de Satanás, elas são repetitivas. Exatamente. Coréia da Tanha e Abiram, Abiram ou Abiram, né? Eles questionaram a liderança de Moisés. Sim. E eles falaram, por que só eles? Existe uma influência que Deus quer que o homem exerça na vida da mulher? E que isso é pra o benefício dela. Sim. Aí, de repente, levantam pessoas questionando isso. Essa liderança, que é, na verdade, tão boa. Por isso que você tem a sensação, elas cuspiram no prato que comeram. Sim. Por quê? Porque isso é real, né? Quer dizer, antes eles eram os protetores, os cuidadores. E se elas tiveram essa oportunidade de poder falar mal e questionar isso, foi porque homens deixaram. Então, pensaram, não, ela tem o direito de falar também. E aí, elas fizeram ainda um parêntese. Os movimentos conservadores, eles entendem o movimento feminista através dos séculos, através das décadas, aliás, como mulheres ressentidas. Então, quando você está falando aí sobre... Falta de contentamento. Falta de contentamento. É sempre guiado por mulheres ressentidas. E aí, é tão importante a gente colocar assim. Nós não estamos falando que as mulheres não têm o direito de falar. Né? A colocação que a gente está fazendo aqui, não é que era bom que as mulheres ficassem caladas. Não é isso. É que elas já falavam. Isso mesmo. Dentro do contexto delas. Exatamente. Elas não precisavam entrar... Aí chega a grande pauta do feminismo, né? Elas não precisavam entrar no domínio do homem pra que elas fossem mais, ou pra que elas ganhassem mais. É uma falácia. É uma falácia. Por quê? Elas não querem ali... Vamos unir forças. Vamos aqui unir forças. Estarmos juntos, eu e você lado a lado, como Deus quis. Como Deus nos fez. Então, quando nós estamos falando aqui de machismo, inicialmente, não é falando que o machismo é bom. Todos são igualmente ruins. Talvez, por causa de um, surgiu outro. Enfim. Mas, o que que acontece? É uma luta pelo poder. As feministas, elas não querem apenas... O movimento feminista, ele não quer apenas andar lado a lado, somos iguais. Elas querem a supremacia. Isso é verdade. Conectando um pouco o que você tá falando com o que a Célia tá falando, sobre Coréia, Datã e Abirão, eu lembrei de outro caso na Bíblia. Que foi com personagens parecidos. Que era o caso em que Miriam e Arão murmuraram contra Moisés, falando que Deus fala somente por ele agora, e é interessante que eles falaram isso, os dois, mas nenhum dos dois fez a metade do que Moisés fez. Quantos deles estavam dispostos a chegar e falar, Deus, pode me destruir, mas salva esse povo. Exatamente. Quantos estavam dispostos os dois? Qual dos dois foram dispostos? Exatamente. E Deus conhecia o coração deles e sabia que eles só queriam só aparecer. Aí é que tá, Moisés, movidos pelo quê? Inveja. Então, inveja. Se a gente fosse entrar agora no sentimento, tanto que moveu Coréia, Datã e Abirão, e que moveu os irmãos Arão e Miriam, é o mesmo sentimento. É o sentimento de inveja, ressentimento, falta de contentamento e rebeldia contra uma autoridade clara e específica que foi colocada. E, na verdade, é o que você falou, eles não conseguiriam fazer o mesmo trabalho. Eles estavam falando, mas não estariam dispostos também a assumir isso. Até aquele momento, todos estavam cumprindo o seu chamado. E Miriam e Arão, detalhe, eles não eram os mais inferiores do povo, eles eram segundo e terceiro naquele povo todo. Mas a Bíblia e até a punição que Deus deu nos mostra que quem teve mais iniciativa e mais falou foi a própria Miriam. Tanto é que Arão não ficou leproso, mas Miriam ficou. Desde aquela época, a mulher, na verdade, Satanás, vou dizer, não é a mulher. Satanás tem colocado no coração da mulher, instigado ela para que ela justamente faça isso em todas as eras. Eva, o primeiro pecado de Eva, o primeiro erro dela não foi comer a fruta. O primeiro erro dela foi achar que a separada do companheiro, ela estava segura e tranquila. Ela queria ser como Deus, né? Isso, foi o que eu pensei aqui agora. Então nós devemos parar, isso, nós devemos parar de achar que nós temos a necessidade de ser mais daquilo do que nós precisamos ser. Veja, a reflexão que a gente está fazendo aqui, ela é tão profunda, talvez a gente não perceba o tanto que ela seja profunda. Mas isso está presente no nosso comportamento diário, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto esposa, enquanto serva de Deus. Sim. Porque o desejo da supremacia, ele vai aparecer em todos os âmbitos de relacionamento da mulher. Sim. E não era necessário. Não era. Mas assim, nunca foi. Eva poderia ter continuado sobre a tutela do marido dela, de Deus, e teria sido feliz. Sim. Junto dessas mulheres, nós temos Mary Walker. Ela era uma médica e ela trabalhava nas Forças Armadas. Pra ela vestir uma farda, que era o sonho dela, vestir uma farda masculina. Teve que ter passado um voto no Senado americano para que ela pudesse usar. Pra você ver como que, naquela época, era uma coisa tão diferente, tão estranha, fora do normal, as mulheres usarem vestes masculinas. Nossa. E é interessante isso, né? Que ela quisesse usar uma roupa masculina. Essas mulheres, eu não vou dizer especificamente que eram todas essas aqui, não vou dar os nomes. Mas era uma moda entre elas, elas queriam, elas competiam entre si pra ver qual delas tinha um traje mais masculino possível. Muitas delas se gabavam porque elas iam presas várias vezes por ter sido confundidas com o homem. Uau. O que que é isso, né? Uma coisa que o pastor falou esses dias aqui, quando teve a renovação de votos, eu acho que foi nesse momento. Ele falou que qual é a razão, ou por que que a mulher precisaria ser igual ao homem? Ou melhor, por que que ela quer fazer aquilo que o homem faz? Isso não faz da mulher, não tira totalmente a originalidade até do movimento. Se nós queremos ser igual aos outros ali, igual a eles, e nós sabemos que, pelo que nós estamos falando, não é uma real igualdade no sentido correto da palavra, mas ela quer ter tudo o que ele tem. Sendo que no final, se nós vamos até conversar sobre o assunto, a verdade é que não quer ter tudo o que o homem tem. Não, não. Quer ter algumas coisas, e no caso a roupa eu achei bem... Inclusive, Moses, muitas mulheres, muitos dos movimentos feministas, elas queriam o direito da mulher não ter que trabalhar e não ter que fazer nada. Ela quer metade do direito do homem, metade do direito da mulher e metade um terceiro direito que não sabe de onde vem. Agora eu compreendo bem melhor como essa vertente da ideologia de gênero tem a ver com a entrada do feminino. Sim. Então, a gente pode pensar assim, Satanás usou novamente a mulher como tentadora, como isca, para dissolver a sociedade familiar, para acabar com o conceito verdadeiro de homem dentro da sociedade. Os homens estão se acovardando cada vez mais? Isso é muito triste e a gente não tem que temer um homem valente, mas um homem covarde. Um homem covarde é capaz de coisas piores do que um homem valente, para ele poder se safar. É interessante. Isso é extremamente importante quando a gente vai racionalizar a questão dos defeitos de caráter. Se você for levar a sua razão a pensar nesses atributos da coragem, da masculinidade, do desejo de servir também. Porque o homem de Deus corajoso, ele está ali para servir. Ele não é corajoso para si mesmo. Ele é corajoso para o outro. Então, todos esses valores morais, eles vão sendo perdidos por uma luta vazia em relação a questões que nunca foram necessárias. Então, eu penso aqui agora, quanto nós estamos inseridos nisso? Exatamente. Sem perceber. O quanto que a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas escolhas pessoais, elas estão imersas nesses pensamentos que a gente não percebeu que eles aconteceram ao longo dos anos. E aqui a gente nasceu, depois de tudo isso daí, e a gente precisa escutar essa história para que a gente possa discernir aonde que eu estou errando aqui e que a minha felicidade está em jogo e que o meu relacionamento com Deus está em jogo, que a minha família está em jogo, né? Em perda total, né? Em perda total. Em perda total. Bom, então agora nós vamos ver um pouco mais sobre a segunda onda que traz aspectos da primeira, direito ao sair para trabalhar, o direito a algumas outras coisas do que nós comentamos aqui, mas agora nós vamos ter um aprofundamento. Na década de 60, parece que o mundo ficou um pouco de cabeça para baixo, sabe? Nós tivemos ali o movimento hippie, que é um movimento perigosíssimo, e temos um das figuras mais importantes, né, do movimento hippie na época, foi Charles Manson. Acredito que ele faleceu recentemente, mas ele era perigosíssimo, ele e um grupo, né, de jovens. Enfim, não vou entrar sobre ele e nem sobre o movimento hippie, mas eles estavam ali atrelados. Então agora nós vamos ver sobre a revolução sexual. que agora nós temos aí três personagens importantes, mas que eles não, talvez não conviveram ali necessariamente na mesma época. Nós temos Simone de Beauvoir e temos ali o seu marido, Jean-Paul Sartre. Eles eram aliciadores de estudantes, ela era uma professora na universidade. Eles tinham um passado, uma infância muito sexualizada, não talvez pela família, mas eles tinham umas tendências que não foram reprimidas ou orientadas, né, não vamos dizer reprimidas, mas orientadas devidamente. Então eles tinham ali algumas ideias muito equivocadas, perigosas e que trouxeram dor e sofrimento a muitas moças. Ela, Simone de Beauvoir, ela tinha uma frase muito icônica, que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Sendo aí uma, um protótipo aí já da ideologia de gênero. É, minha irmã, deixa eu refletir uma coisa aqui que me veio à mente quando você fala isso daí, né? Ninguém nasce mulher, mas se torna. Então, preste atenção, o que que tem acontecido desde a primeira onda até aqui? É uma revolução de pessoas revoltadas. Exatamente. Se a gente for falar agora dentro do contexto do funcionamento mental, seria uma onda de pessoas influenciadoras de apetites e paixões. Isso. Que saiu fora do contexto da consciência e dos valores. Então, aí a gente retorna lá, né? A ideologia de que eu preciso, justifica eu pedir isso. Qual era a palavra mesmo que a gente estava usando? É, que era alguma coisa que justificava aquela atitude? Legitimidade. Legitimidade, né? Legitimidade, né? A legitimidade, agora ela solta uma frase que confunde. Eu nasço ou me torno? Será que isso, então, também é legítimo? Né? Eu escolher se eu quero ou não quero ser mulher? Entende? Se eu quero escolher de tudo, então... É. Então, se eu posso, então, quebrar todas as regras e me tornar o que eu quero me tornar? Sim. Quebrando regras? É isso? Entende? Então, é bom a gente criticar. Até que ponto eu posso quebrar regras pra atender o meu pensamento? Até ponto nenhum. Aham. Porque quando eu estou fazendo isso, quando eu estou ultrapassando limites, quebrando regras, vem aquilo que você falou. Eu trago sofrimento pra muitas outras pessoas que estão ao meu redor. Exatamente. Tá? Porque isso não é só a minha mente que está sendo influenciada. Existem outros com seus sofrimentos, dificuldades, obstáculos pra serem vencidos. Então, Satanás, ele está usando pessoas completamente irracionais, movidas pelos seus apetites e paixões pessoais, como isca. Exatamente. Pra tragar a mente daqueles desavisados, desapercebidos da operação do engano. O detalhe é que eles atraíram, esse casal, atraiu muitas jovens, né? Muitas jovens. E isso é algo interessante de notar, porque os jovens, eles têm tendência já a achar que o velho não sabe exatamente o que está acontecendo hoje. Então, eles são mais fáceis de acatar ideias novas e interessantes e que parecem, parece que essas pessoas abriram a mente, expandiram, então... É a sensação que a serpente falou que Eva teria, né? Ela era extremamente... Você vai ser como Deus, você vai saber o bem e o mal. Ele te escondeu isso, ele enganou você, né? Essa daí é a sedução. Talvez ele até não saiba o que é melhor pra você, realmente. É. Então, ela tinha uma... Ela teve muitos problemas de comportamento, essa mulher. Ela não era uma garota, não. Ela era uma senhora, já. Nesse aliciamento, as moças, ela... Não dá pra entrar em detalhes, porque eles são horripilantes. Então, as moças, quando elas saíam... Algumas, as que conseguiram sair dessa teia de aranha, tão... Da convivência mais próxima ali com eles, né? Tão difícil. Elas tinham nojo de si mesmas, algumas nunca superaram o que aconteceu, e até acabaram tirando a própria vida. Olha aí. As custas de uma pessoa desregrada com um pensamento distorcido a respeito da sexualidade. Sim. Eu digo assim, olha, uma criança... Vou me basear numa criança abusada, assim, tá? Uma criança, ela não tem condições de entender o que é a sensação da sexualidade. Sim. Não faz parte, ainda, da natureza dela, né? Do corpinho dela. Tudo pra ela é muito novo, e ela tá lidando com aquele corpo de uma forma muito natural. Quando ela percebe... Porque a criança, ela tem uma percepção de certo e errado. Existe isso. Deus deu pra nós, pelo poder do Espírito Santo, né? A gente consegue entender, tanto que Romanos 1 fala, que a natureza, ela fala, mesmo que se você não tivesse lido, você sabe o que é certo e errado olhando pra natureza. Exatamente. E aí, quando a criança percebe que o adulto, ele está avançando esses limites infantis dela, ela faz uma leitura distorcida do prazer sexual. E eu falo isso da criança abusada, mas aí eu levo pra os padrões pessoais, individuais de cada pessoa. Porque cada pessoa, ela vai fazer a sua leitura, dependendo da experiência que ela tem. E se isso não é coerente, não é correto com aquilo que é verdadeiro, honesto, justo, bom de fato, então ela vai se distorcer ao longo da vida. É como se ela entrasse num turbilhão em que ela se desconfigura totalmente. Porque o homem, a sexualidade, ela é espiritual. Sim. Ela faz parte da vivência espiritual de alguém. Porque o Espírito de profecia fala que os anjos, lá no lar adventista, que os anjos testemunham a relação sexual do marido e da mulher. Sim. Então, é espiritual. Se eles estão testemunhando, eles estão influenciando. E quando os anjos do Senhor não estão ali, quem está? Não existe meio termo. Não existe. Ou um, ou outro. Então, nesse ponto, a gente vê o desgaste da sexualidade feminina, como que realmente a mulher se torna o objeto. Sim. Quando eles propõem que você use a sexualidade como objeto. E não como propriamente espiritual, pertencente ao indivíduo, né? As suas sensações, a sua entrega pessoal. A relação matrimonial, ela perde os valores, as virtudes dela. Ela se torna algo que deve trazer prazer somente. Isso. E é interessante, no caso dessa mulher e desse homem, que eles até não eram casados propriamente, né? Eles estavam juntos, viviam juntos, mas com o voto de que eles não precisavam ser fiéis um ao outro. Isso mesmo. Olha só. Exatamente. Tudo tão desconhecido, né? E no fim, no fim, ela defendia tanto a causa feminista e no fim, ela era totalmente dominada por um homem. Perverso. Olha, nós precisamos entender de onde surge tudo. É tão importante o que a gente tá fazendo aqui. analisando a história e abrindo um baú que tá mostrando pra gente, olha aqui de onde vem as perversões. Olha o que eles fizeram com a sociedade. Sim. Porque existia pureza no leito conjugal do pai e da mãe. Mas o que tá acontecendo com esses seres humanos ali? Eles tão sendo pervertidos pela ideia de alguém doente. E as pessoas aceitaram isso. E aí, vem uma pergunta que nós precisamos fazer, não só as mulheres, sabe, Moses? A gente tá falando aqui de feminismo, de mulher, mas os homens devem fazer essas perguntas também quando eles são submetidos a mulheres autoritárias. O que acontece? A pergunta é, por que que você se permite isso? Por quê? Por quê? O que que tá acontecendo com a sua mente que você permite que isso seja assim? E agora, a gente esclarece motivos históricos e a gente pode responder perguntas desse tipo e falar assim, olha, eu não percebi, mas a minha mãe trouxe isso do contexto familiar dela e de depois dela. E de antes dela, né? E de antes dela. Entende? Então, aí a gente pode tomar decisões à frente por causa desse conhecimento. Não, então eu não vou mais me permitir isso. Eu vou tomar decisões conscienciosas em relação à sexualidade, em relação à minha posição como mulher, mas agora baseado no assíntese do Senhor. Naquilo como era antes, que era bom. Quando eu não era o objeto. E como não é ser o objeto? Quando eu era submissa. Quando eu tinha alguém que me defendia. Quando eu era fiel e esperava fidelidade. Exatamente. É realmente uma outra pauta, como você estava falando, que veio aí, junto, foi a questão da liberdade. O amor livre. Amor livre. O que é amor? Amor é livre? Amor é livre? É uma coisa tão mais sublime. É princípio. É estilo de vida. O amor, muitas vezes, em vez de ser livre, ele te prende a algo. Ele te prende a fidelidade. Ele te prende a fazer o melhor por aquela pessoa, apesar das circunstâncias. Se o amor é livre, o homem está ali com sua esposa e em algum momento ele vê que ela está apanhando e ele não quer se machucar. Então ele é livre para deixar ela ali sozinha e vai para outro lugar. Mas a mentalidade cristã é que o amor tem que ser algo que vai prender duas pessoas ali em laços que ninguém deve desfazer. Detalhe que é assim, um laço que não nos aprisiona. A individualidade não é perdida. Exatamente, exatamente. Você escolheu estar ali e colheu as consequências que você sabe que são boas. É uma coisa boa. Agora, quando você aceita algo que alguém te propõe sem saber o que tem por trás e puxa um laço, aí é uma prisão mesmo. Você não sabe o que é que te aguarda ali dentro. Exatamente. Então dentro desse movimento houveram muitas mulheres, dentre elas temos Shulamit Firestone, que ela era uma mulher que achava que o amor, ele estaria, né? Esse amor, entre aspas, do que nós estamos falando aqui, que poderia haver relações sexuais com qualquer coisa e qualquer pessoa. Até mesmo entre crianças. É bem interessante ver a ligação do feminismo com todas essas coisas. E você percebe, exatamente, você tocou um ponto importantíssimo, você não vê ao longo até aqui, nesse momento, e também posteriormente, nós não vamos ver em nenhum momento esse movimento ligado a coisas boas. Só deteriorando o caráter, só afundando a individualidade do indivíduo, destruindo aquilo que deveria ser a base, o fundamento de um indivíduo correto, que aí agora a gente está mexendo com as crianças, que é aquela fala que eu tive anteriormente. Exatamente. A respeito do abuso, né? E aí começa a surgir, o que eu vou vendo, é que começa a surgir uma sociedade doente. Doente. Doente, que não sabe mais liderar os próprios padrões de consciência, de atitude, de escolha pessoal. Ela tinha em mente projetos de que no mundo só seriam mulheres. Como que elas iam fazer isso? Ai, no mundo só haverá mulheres. E como que elas iam fazer? Como elas iam gerar? Elas tinham a proposta de criar meninas em laboratório. Olha só, isso me faz lembrar... Naquela época era uma coisa muito estranha. Doente. Hoje, já li matérias falando sobre outros artificiais. Isso não é estranho, até porque a própria cultura cinematográfica e tudo tem trazido realidades, supostamente. Olha as Amazonas, por exemplo. O que é isso? Eram várias mulheres ali, heroínas perfeitas ali. Sim. Que eram dominadoras, mas que moravam num lugar onde só existiam mulheres. É. Não existiam homens. É uma coisa que a cultura tem ensinado pra gente como se fosse algo bom. Não é novo, né? Que agora toda a sociedade, a gente retoma tudo isso. A gente tá numa luta contra a ideologia de gênero. A gente tá numa luta contra, agora, um apoio que os pedófilos têm. Exatamente. Até da parte da psicologia de que isso é uma doença, não é um crime, né? Então agora eu não posso mais tratar o pedófilo como um criminoso. Então a gente vai trazendo de volta todos esses atributos. Toda vez que o povo de Deus, eu falo assim, que são pessoas que elas têm o temor do Senhor e elas querem obedecer a Deus, elas se levantam contra situações desse tipo, Satanás retoma isso de uma forma diferenciada. Eu tava discutindo com as irmãs no congresso, né? Por que que os filhos, e eu aproveito pra falar isso, pra que isso seja um auxílio aos pais, por que que os filhos não podem tomar banho junto com os pais? O pai nu e o filho nu. Por quê? Porque a sexualidade, a nudez do pai, da pessoa adulta, ela se torna tão natural que você tá preparando o seu filho pra aceitar o pedófilo. Sim. Sim. Tá? Só que a sociedade, ela investiu essa questão, é, ah, é tão natural que os pais estejam nus com os filhos. Por quê? Pra que a criança aprenda o que é o órgão genital, pra que a criança aprenda como é o funcionamento do corpo, ela vai aprender respeitando o corpo dela e o corpo do outro. É, porque podemos dizer que pra criança, a parte sexual dela é simplesmente uma parte dela que não tem utilidade, a não ser as necessidades fisiológicas. Ela tá aprendendo. É, é algo ali natural que vai vir progressivamente. Agora, se ela é submetida a alguém que já está desenvolvido, é pra ela, ela começa a olhar aquilo, a criança não olha pro adulto, uma criancinha, pela primeira vez, um adulto nu, ela não vai pensar que aquilo é um órgão sexual. Não. Ela vai pensar que é igual a ela, só que ele é adulto. Então, quando ela vira outra pessoa nesse estado, estranho ou que seja, ah, é um outro adulto. Não faz sentido pra ela. E justamente a atração que o pedófilo faz pra criança é uma atração lúdica. Não tem a ver com a sexualidade. Então, aí a gente vai vendo que eles estão fazendo as pessoas perderem os valores reais das coisas como elas realmente são. E isso tá retornando. A sociedade retorna tudo isso. Gente, o amor livre é o que hoje? Sim. As jovenzinhas ficando. Hoje tem nome pra tudo, né? Nomes diferentes pra tudo. Ficar e outras coisas. Nem me lembro mais. Mas tem muitos. Sim. Né? Mas pra quê? Pra eu não ter o afeto exclusivo. Aquela coisa que me protege. Que é fidedigno. Em quem eu posso confiar. Tudo destruído. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho sobre a minha própria vida, né? Quando, antes de eu me converter, apesar de eu ter nascido num lar adventista e crescido lá, teve um momento em que eu acabei, infelizmente, digo com todas as letras, infelizmente, indo pra escola e estudei lá todo o ensino fundamental. E lá eu aprendi coisas muito ruins, mesmo com o meu desenvolvimento depois, né? E eu senti as mesmas vontades que os meus colegas, então, sentiam. A palavra que você falou, ficar. Mas é interessante. Porque se eu percebesse que alguma moça gostava de mim, eu recuava. Eu só queria uma moça que quisesse ficar. Isso não chegou a acontecer assim, mas isso era coisa que se observavam, né? E eram os desejos. Ou seja, quando a pessoa se dispõe a esse tipo de comportamento, ela está procurando pessoas infiéis o tempo inteiro. Somente pra trocarem ali um prazer momentâneo e, no final, o que que elas carregam com isso? O que que elas ganham? E hoje, nas mídias, nos vídeos curtos, nos shorts, TikTok e tudo isso aí, você começa a ver um padrão de mulher distorcido. Eu acompanhei alguns vídeos de uns homens, assim, protegendo o outro homem, no sentido de que ele fique alerta com as mulheres que eles estão escolhendo. Tem canais sobre isso. Tem canais sobre isso. De homens que só se dedicaram a fazer vídeos pra defender homens de mulheres estranhas. Dessas mulheres. E aí, eles começaram a publicar vídeos de mulheres que já alcançaram os seus 40, 45, 46. Só que, durante toda a vida delas, elas ficaram. E elas cultam mil homens, dois mil homens com quem eu já fiquei. E aí, quando elas atingem a idade em que elas já se sentem cansadas, já deterioradas de tantos relacionamentos, elas gostariam de se casar e de ter um homem que pudesse cuidar delas. E um vídeo desse me chamou muita atenção. Essa mulher chorava e ela falava assim, eu preciso fazer uma cirurgia e eu só posso contar com a minha mãe e eu não tenho uma pessoa que vá ao meu lado. Uma pessoa que eu posso contar, uma pessoa que deseja estar comigo pra me proteger, pra me ajudar nesse momento. E ela assume, ela fala assim, eu estraguei a minha vida. Só que o procedimento rebelde dela, você vê que não saiu. Ela continua se rebelando contra isso. Ela fala, por que não? Então, por que agora eu não posso ter um desse homem ao meu lado? Ela continuaria escravizando esse homem. Isso faz com que as mulheres, às vezes, se tornem até à vista dos homens. E eu digo isso porque eu cheguei a ver alguns vídeos de pessoas assim, que fazem esse tipo de conteúdo. Se torna algo, infelizmente, que deveria ser uma mulher sábia, mulher de provérbios, aquela mulher valorizada que realmente é um anel de desejo de um homem sincero. Ela se torna patética. Por quê? Porque esse homem chegava a colocar vídeos ali de mulheres, que você via pela própria cara e o vestimento dela, que ela não era uma mulher que se respeitava. Mas ela estava ali exigindo que somente sairia com um homem que tivesse um carro bonito, muito dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Algo assim, a mulher não tem valor nenhum em si mesma, mas ela gostaria de um homem que tivesse dinheiro. É uma coisa assim, degenerante, muito patética. Aqueles que criticam, eles falam, olha, você não se dá o luxo de cuidar de você, você quer que um homem que gastou a vida trabalhando, gaste o dinheiro dele com você, é uma coisa assim. Realmente, a mulher se torna algo... Ela se fez o objeto, a história mostra que ela se fez o objeto. Ela aceitou, né? Ela aceitou ser feita assim. Isso se deve à autoestima baixa. Eu preciso sentir sempre uma nova emoção de saber que uma pessoa diferente goste de mim e me acha atraente. Quando a gente vai lá na base, lá no fim... É um vazio. É um vazio. No final, até a raiz, é um desejo legítimo de querer amor, mas a mente dela não permite ela saber o que é realmente amor. E por que essa controvérsia toda do pensamento? Porque foram pessoas loucas que estimularam isso. Não existe razão pra isso. Percebam nessa história. Ou seja, um louco está moldando a mente da sociedade. Exatamente. Não tem razão pra isso. Existe um ópio aí. As pessoas estão sendo enganadas aí. É. E a sociedade hoje está sendo enganada aí. É. Aqueles que têm razão, que estão usando a mente, o raciocínio pra falar, acorda! Não é por aí. Abre os olhos. Uhum. Eles estão sendo tidos como loucos. Sim. Mas é que eles estão sendo liderados por pessoas, por ideias, transtornadas. Completamente enlouquecidos. Nós temos também aqui Betty Friedan. A Betty Friedan, ela foi uma ativista, assim, forte. Pró-divórcio. Que na década de 60 não tinha divórcios como a gente vê hoje. Então, e aí quando, na verdade, se você fosse ver o marido dela, ele falava assim, eu quero qualquer coisa. Menos voltar a me casar. Menos voltar a morar com ela. Então, quando ela dizia que os homens eram isso, aquele que a mulher tinha o direito de sentir prazer com outros, que esse modelo de família, ter que ficar casada era muito ruim, na verdade, ruim era conviver com ela. Então, agora nós temos a terceira onda, que é a luta ativa de interrompimento da concepção. Nós tivemos aí também, né, na segunda onda, o direito à pílula, né? A pílula anticoncepcional. E agora, não mais que isso. Hoje, o movimento feminista, ele traz essa interrupção, né? Da concepção como um problema de saúde pública. Então, o que é saúde pública? Saúde pública são as ações que o governo, ele tem que tomar a respeito de um assunto que está de saúde, que esteja se alastrando, que esteja saindo fora do controle. Então, eu não posso trazer esse assunto como um problema de saúde pública. Assim, quando você fala de saúde pública, eu imagino hospitais, eu imagino, sei lá, um curso de saúde. Um conjunto de políticas que vai visar o bem-estar da sociedade. O que deveria ser o bem-estar de uma sociedade. É, porque determinado comportamento, então, está prejudicando a saúde. Então, aí, há uma intervenção. É, na verdade, o que eu estou entendendo, então, é que essa agenda, esse caminho que as feministas seguem, elas querem incluir essa questão... Como saúde pública. Como saúde pública, ou seja, ela quer colocar como um direito, ela tem que ter esse direito. Exatamente. Tem que ter, porque ter, não interromper determinados, determinados concepções, né? Vai prejudicar a saúde dela, os direitos dela, o ir e vir dela, as necessidades pessoais dela, né? A sociedade começa a se tornar egoísta, ao máximo. Sim. Né? Então, eu não vejo como pode ser tomado isso como um problema de saúde pública, porque tem como evitar. Se é uma espécie de eugenia, ou seja, um controle de natalidade, o anticoncepcional, o preservativo e outros métodos contraceptivos... Me perdi. O que eu estava falando? Você estava falando sobre que não é um problema de saúde pública. Isso. Ok. Voltando. Então, se nós temos esses métodos, que antigamente eles eram considerados como eugenia, hoje, tendo esses métodos, tem como evitar uma gravidez indesejada. É possível. Então, eu não vejo que isso possa ser considerado como um problema de saúde pública e que tenha que haver essas intervenções, que no Brasil está avançando positivamente para a nossa tristeza. Mas é aí, de novo, que a gente raciocina na história. Vamos ver o que a sociedade está sendo conduzida por mentes adoecidas, revoltadas, né? Mentes que não estão lidando com o conceito correto das coisas. É por isso que a gente deve fazer uma crítica. Você está baseado em quê? Eu costumo sempre pensar assim. Olha, o padrão da sociedade não é um padrão de saúde. É um padrão de adoecimento, de perda da individualidade. Então, toda vez que o indivíduo está baseando a vida dele, as escolhas dele pelo padrão social, ele vai dar errado. Vai dar errado? Vai dar errado. Ele vai sofrer, ele vai ter desânimos, ele vai romper com a família, ele vai romper com amigos verdadeiros, né? Sim. Ele vai construir pares inadequados, né? Então, tudo aquilo que realmente é bom, é confundido com o que é ruim, né? Chamando o mal de bem e o bem de mal. E a gente já sabe o que acontece, né? Com isso. Exatamente. Deus já... É a ruína completa, né? Então, estudar a história ponto a ponto, como nós estamos fazendo aqui, significa que eu vou delimitar agora os meus passos, segundo o assíntese do Senhor. Uma boa consciência. Que é a consciência esclarecida pela palavra de Deus. É tão importante que a gente diga isso daqui, porque se nós não influenciarmos da forma correta e também a gente transformar o nosso assunto aqui em um assunto secular, né? E a gente tratar disso só de uma forma conscienciosa pessoal, a gente vai errar também. Porque aí... Eu refleti muito sobre isso. Os meus valores que eu recebi na minha casa, eles também podem estar inadequados. Então, se eu pego o assíntese do Senhor e olho e falo assim, peraí, até o que eu aprendi na minha casa, existem coisas que eu preciso questionar, que estão controversas e que vão me arruinar daqui pra frente. Por isso, quantos lares destruídos? Por isso, quantos pais chorando por olhar e falar assim, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu não sei o que está acontecendo. Sim. Porque eu segui tudo o que precisava seguir. Então, aí eu começo a me questionar, não, peraí, não segui não. O assíntese do Senhor disse assim e eu acreditava de outra forma. É a substituição de conceitos, é o que a gente está fazendo aqui. Entender o que estava acontecendo pra que eu possa discernir o bem do mal, o certo do errado, o santo do profundo. Então, nós vemos aí que, infelizmente, essa questão de divórcios, essa questão de, talvez não esteja muito assim nos nossos conhecimentos, mas talvez a interrupção da concepção dentro da igreja ou das igrejas esteja sendo maior do que nós pensamos. Sim. Sim. Porque existe muito mais desgaste agora com o ato sexual entre os adolescentes. É. E aí se torna legítimo. E o divórcio, ele aumenta cada vez mais dentro da igreja. Por quê? Porque se tornou legítimo. Eu ouvi uma professora na faculdade, ela questionou isso, uma mulher do mundo. Uhum. Ela questionou isso, ela falou assim, sabe por que hoje o divórcio é legalizado? Porque a sociedade, ela banalizou o casamento. E aí as pessoas começaram a se divorciar e se tornou comum. E preparou a nossa mente pra gente não se assustar mais quando o casal fala, quero separar, não te amo mais. Por quê? Porque banalizou o amor, banalizou o casamento. E hoje a gente não se importa. Por quê? Porque a gente contemplou tanto, tanto que se tornou natural. Aí vem aquela frase, né? Vou me casar. Se não der certo, eu me separo. Banalizou. Banalizou. É igual quando você assiste hoje. A gente, eu não assisto, né? O cristão não deve assistir os filmes de ação. Explodindo carro, explode ônibus, explode prédio, explode tudo. Quando explode de verdade, você se assusta? Não. Não. Ah, explodiu um carro. Vocês viram a notícia? É assim? A gente não se revolta mais, não existe isso. Por quê? Porque os noticiários banalizam as coisas. E eu vou falar um assunto aqui que isso ficou tão banalizado que hoje, ao invés da gente ir lá, a gente como ser humano, quero dizer, da pessoa ir lá ajudar, ela vai tirar a selfie, ela vai filmar. Uma outra coisa. A desumanização está assim. E a ideologia de gênero está banalizando a sexualidade infantil para os pedófilos. Eles começam a banalizar a forma como você vai transmitir o conceito da sexualidade para a infância, para que os pedófilos, eles tenham a parte deles garantida. É bem interessante até ver o seguinte, quando antigamente, né, nascer era homem, ah, nasceu é um homem, então agora ele vai ser treinado a vida inteira para ele ser um homem. Nasceu mulher, ela vai ser colocada no convívio correto, vai ser ensinada para ser uma mulher. E quando vocês tentam estabelecer uma nova maneira, né, quando você chega, um novo gênero, qual é, onde vai chegar, qual deve ser o gênero total, como é o porte dele, qual o papel dele, o que é que ele faz? Não existe algo assim, nem para ser coerente quando essas pessoas criam essa questão de que existem infinitos gêneros. Eles falam isso, que existem infinitos. Então, vamos lá, a pessoa hoje pode nascer e inventar até um nome para quem ela é. Mas a verdade é que, como não tem um padrão do que aquela pessoa pode ser, ou o que que ela deve ser, ele simplesmente cresce sem identidade alguma. Percebe que essa questão, ela está sendo construída longe. Exatamente, não é 20 anos, é séculos. É, é longe, é longe demais. E esses padrões de pensamento foram influenciados na nossa mente sem que a gente percebesse. Sim. E hoje, nós estamos levantando questões aqui importantíssimas para a nossa saúde mental. Porque se nós, como indivíduos, eu não vou falar nem como povo, gente. Eu digo como indivíduo. Você começa a se questionar e a questionar os seus padrões. E você se casa com uma pessoa que também pensa que deve questionar os padrões sociais. Então, a gente começa a ter uma família de novo. A gente começa a ter pessoas com saúde de novo. Por quê? Porque os nossos governantes, porque as pessoas que são influenciadores da mente, eles estão instituindo ideologias que são ideologias destrutivas do indivíduo. Que é o que você está mostrando aí pela história. Mas, Patrícia, você precisa continuar a história. Pois é, está tão bom, né? Nós temos uma pessoa que encabeçou muito esse movimento pró retirada, né? De crianças ainda no ventre. Ela chamava-se Margaret Sanger. Ela era uma enfermeira e ela abraçou muito a causa da mulher negra nos Estados Unidos. Só que, na verdade, ela era uma mulher que tinha muito sentimentos negativos contra pessoas de pele preta. E ela, na verdade, ela tinha ali ideias supremacistas. Pra que reduzisse um pouquinho ali as populações de pele preta. Bom. Sim. Então, nós vimos aí, nós vimos até agora, que podemos questionar, você que está nos assistindo, qual foi o ponto positivo histórico de tudo que nós mostramos aqui? O caminho que ele seguiu não teve nenhum... Nenhum. É só deteriorização do ser humano. Muitas mulheres, muitas pessoas podem dizer assim, Não, mas as mulheres conseguiram o direito a trabalhar. Gente, nós temos uma jornada tripla. Não foi necessário. Não foi necessário. Ah, o direito a votar. Não foi necessário. O direito a votar era pra quem? Pra quem ia pra guerra. Eles estavam dentro ali do olho do furacão. E pra eles... Nem eram todos os homens que votavam. Patrícia... Olha, nós estamos voltando lá atrás, mas temos aqui, ó... Indo e vindo. A gente tá indo e vindo pra gente perceber que a história tá se repetindo. Uma coisa que eu parei aqui pra pensar e raciocinar, é que, na verdade, eles pintaram o quadro da mulher como se ela fosse uma sofredora. Sim. Sendo que Deus, ele nunca proibiu a mulher de ser. Sim. Muito pelo contrário. Era como privilegiada. Olha a mulher de provérbios ali, a mulher de provérbios, a mulher de provérbios 31. 31. Né? A mulher virtuosa. Ela é uma mulher cheia de habilidades. E que ela tá agindo ali no âmbito, no contexto dela, ela lidera. Sim. Ela não é uma mulher boba, uma mulher calada, uma mulher que não sabe o que fazer, sem habilidades. Não é, não. Não é. É uma mulher inteligente. Eu tô pensando aqui num detalhe também. Você falou que a mulher conseguiu o direito a trabalhar. Mas eu não lembro. Quando foi que a mulher não tinha esse direito mesmo? Ela sempre trabalhou. Ela sempre teve. A questão é assim... A mulher, ela já trabalhava, mesmo antes da Revolução Industrial, porque a família era agrícola. Pois é. Aí eu me pergunto, né? Que mulher hoje tá disposta a ir trabalhar na roça? Não tem. E aí, alguém pode falar, não, ela conseguiu o direito de trabalhar fora. Mas hoje, vamos ser sinceros, as mulheres que têm filhos e trabalham fora, é mais por pressão da sociedade, talvez, do que porque ela queira fazer. Exatamente. Tipo, todo mundo, toda mulher trabalha fora. E você vai ficar aí cuidando dos filhos. E agora, porque ela trabalha fora, ela precisa lutar pelo direito à maternidade. Exatamente. Olha que incoerência. É muito incoerente desde o começo. É muito interessante, gente. Mas vamos partindo aí pra frente, né? Nós estamos, então, agora na quarta onda, que é a onda atual. Nós estamos vivenciando ela, que é a ideologia de gênero. E nós temos aí uma das figuras bem proeminentes aí desse movimento. Nem sei se eu posso falar essa palavra. Mas ela está em destaque. É isso que eu quero dizer. É Judith Butler. Judith Butler já veio no Brasil sob muita controvérsia. Os brasileiros não queriam ela aqui. E eu vi como ela foi recebida. Ela xingava todo mundo. E todo mundo xingava ela. E aí, assim, se você olhar pra ela, você não sabe se ela é um homem ou se ela é uma mulher. Então, assim, ela não somente tem esse pensamento, mas ela exterioriza em seu modo de vida. Se você olhar pra ela, você não sabe o que ela é. Enfim, a ideologia de gênero é algo que traz, se você quiser ser um gato, se você quiser ser um cachorro, uma pessoa, você é o que você quiser. Aí nós temos ali, lá atrás, né? Então, ó, uma geração trouxe algumas coisas. A próxima geração fez algo muito pior. E assim, vamos indo até chegar... São maus continuamente. Maus continuamente. Então, nós temos aqui uma história que foi muito triste. Nós temos teóricos da ideologia de gênero desde a década de 60. Nós temos uma família que nasceu gêmeos nessa família. Era o Bruce e o Brian. O Bruce foi fazer uma operação... Um dos dois, acho que foi o Brian. É verdade. O Brian foi fazer uma operação de fimose. E aí aconteceu um acidente, um erro médico, que ele foi mutilado. A família, muito ali preocupada com ele, pensando como que ele poderia estar vivendo a vida dele agora, a partir de então, porque ele estaria agora mutilado. Então, para que ele não ficasse tendo sofrimento quando adulto, eles encontraram um psicólogo chamado John Money. E o Dr. John Money, ele era um homem ativista da ideologia de gênero que ninguém nascia e se tornava. Então, foi aí que ele começou a fazer esse trabalho nefasto nessa família. Então, o Brian agora seria Brenda. Ele se vestiria como menina, ele seria tratado como menina. E ele agora se chamaria Brenda e passaria a ser como se fosse uma menina. Até o dia que ele descobriu que ele não era uma menina. Porque ele tinha comportamentos de um menino. Mesmo que ele brincava como os meninos, ele... Então, ele se sentia deslocado. Quando ele descobriu tudo isso, ele... Ficou assim, chocado. Ele tinha um medo, ele tinha um pavor de saber que ele foi submetido a uma situação de que ele não era. E aí, ele mudou o seu nome para David. E ele dava os depoimentos dele. Eu não vou voltar a ser menina. Eu não sou menina. Eu nasci homem. E ele vai falando. Eu acho que ele tinha tanto medo. Tanto medo de voltar a ter que vestir uma roupa de menina. Aquilo na mente dele ficou tão assim que ele infelizmente cometeu o suicídio. A mãe dele e o pai dele também cometeram o suicídio. O irmão dele morreu por overdose de tanto usar drogas. Então, assim, um homem destruiu uma família inteira. E ele saía dizendo que o procedimento foi ótimo. Seguro. Que foi uma terapia segura. E ele falava com sucesso. E quando, na verdade, ele destruiu uma família. As teorias desse senhor foram trabalhadas em várias crianças que passaram por mãos de pedófilos legitimamente. Legitimamente, quero dizer não. Legalmente. Então, ele criou um projeto. Foi aprovado o projeto dele. Muitas crianças sofreram. Sofreram com pessoas que têm preferências por crianças. E tiveram suas vidas destruídas. Uau. É, a gente precisa. Nós precisamos, enquanto indivíduos, conhecer em que mundo nós estamos inseridos. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos inseridos aqui. Essa é a sociedade configurada por Satanás. Né? É um destruidor. Ele veio pra matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Existe uma escolha nossa aqui. Né? Nós temos. Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui discutindo esse assunto. Sim. De termos passado aí dias atrás pelo congresso. O congresso de família aqui no IAG. E nós pudemos ver famílias reconfigurando conceitos. Reestruturando ideias. Descobrindo coisas que estavam obscurecidas por causa dos padrões da sociedade. Então, quando a gente fala em conceitos de vida no campo. Home school. Né? Uma sexualidade sadia. Quando a gente fala de modéstia cristã. De vegetarianismo. São padrões. São pilares. Que nos trazem de volta aos conceitos divinos. As pessoas às vezes se enervam. E falam assim. Isso não traz salvação pra ninguém. Né? Ficam nervosas quando a gente retoma padrões através dessa fala. Mas são ferramentas que Deus dispôs pra nós. Ferramentas de proteção. Elas nos protegem contra essas ciladas sociais. Pra que a gente tenha inteligência. Pra que a gente configure a nossa mente de forma que a gente consiga discernir. Sim. E olhar e falar assim. Não, eu não posso fazer isso com meu filho. Eu não posso submeter-me a isso. Eu não posso aceitar tal tipo de pensamento. E aí eu me configuro em alguém que realmente sabe o que é saúde mental. Né? E aí eu posso olhar e criticar. E rejeitar. Sim. E me posicionar contra determinados pensamentos e comportamentos tendenciosos para o mal. Sim. Né? E eu não preciso ficar em cima do muro e falar assim. Não sei. Não, eu tenho que saber. Temos que saber. Eu tenho que saber. Eu tenho que olhar e falar assim. Não. Eu não posso agir assim com meu marido. E nem com meu filho. Porque esse pensamento, a tendência dele é o feminismo. Eu tenho que me controlar aqui. Tem até... Pra fazer uma das palestras. Eu citei isso no outro episódio do feminismo. Mas eu achei tão interessante que eu vou trazer outra vez. Pra preparar uma das minhas mensagens aqui. Antes, eu e a Sarah começamos a fazer duas perguntas pras pessoas. Os irmãos daqui mesmo. Os outros irmãos. Nós fomos numa feirinha e fizemos algumas perguntas. A primeira. Todas essas pessoas conheciam a palavra de Deus. Baseado em Efésios 5. Primeiro a Pedro 3. Aí eu perguntava pras pessoas. Você acha que o amor de um marido para com uma esposa deve ser incondicional? Eu fazia essa pergunta. A maioria respondia que sim. Mas havia pessoas que ficavam com dúvida. Mas... Creio que vocês duas concordam. Que é incondicional o amor que o marido deve ter pela esposa. A partir do momento que põe incondições, não é mais amor. Sim, sim. E aí depois eu fazia uma outra pergunta. Eu perguntava. Você acha que uma esposa deve respeitar o seu marido de maneira incondicional? A maioria das pessoas que tinha respondido que sim, agora respondia não sei. Talvez por ter uma distorção. Porque a palavra, a palavra não coloca exceções. Quando eu perguntava por quê, algumas pessoas diziam não. Quando eu colocava por quê, ela falava. Ah, porque se o homem faz isso, se o homem obriga a mulher a fazer tal coisa. Ou seja, elas usavam as exceções para julgar tudo. Ou seja, não deveriam respeitar incondicionalmente. Mas elas nem sequer sabiam exatamente o que era respeito. O respeito é um valor que não muda pela situação. É um valor eterno. Ele deve ser mantido com qualquer pessoa. Agora, a submissão cega é outro ponto. Nós perguntávamos sobre respeito. Você percebe aonde que o feminismo está aí? Você conseguiu perceber? Sim, ele está ali de alguma maneira. Ele simplesmente diz que você não deve seguir exatamente o que está escrito. É um questionamento revoltoso. Então, por exemplo, quando a mulher fala assim. Não, eu acredito que sim, mas incondicional. Mas eu tenho que defender os meus direitos, ué. Não posso deixar ele ficar por cima de mim. No sentido de comportamento e relacionamento. Viu como a história completou? Feminismo. Por que elas estão agindo assim? Elas não sabem por quê. Por que que teve a dúvida? Ah, o amor incondicional? Peraí, os meus direitos. E alguns homens ficaram na dúvida também quando eu perguntei isso a respeito da esposa pelo marido deveria ser incondicional. E vários responderam que não. E justamente assim, meio que conseguiu se inserir tanto que nós não entendemos que a palavra de Deus não pôs nenhuma condição quando ela escreveu aquilo ali. Gente, vocês percebem que o amor de Deus é um amor que luta pelo outro? Então, por que que eu respondo sim que o amor ele é incondicional? Que o respeito é incondicional? Por quê? Porque eu creio que eu posso lutar por ele até o fim. E que isso é amor. Foi levantada uma questão a respeito do amor aqui. Se amar seria lutar até o fim? Sim. O amor, ele não permite que o outro se vá sem que eu tenha feito tudo por ele. Isso é amor. Não é um sentimento fugaz. É uma decisão pessoal. De vida. Só que quando a gente começa a ver essa história, a gente começa a perceber que Satanás minou isso daí. Que ninguém luta mais por ninguém. E que ficam defendendo sensações mentais de problemas que nem existem. Exatamente. Sim. Então aí a gente volta pro casamento e fala assim, as mulheres estão reclamando dos seus maridos coisas que nem são reais. Exagerando questões. Vivenciando situações que nem existem. Por isso que eu tenho hoje a ansiedade e a depressão em alta. Por quê? Não existe mais saúde mental. Porque as pessoas perderam os conceitos que colocariam elas em pilares sólidos de relacionamento. Perderam por quê? Porque perderam os conceitos de Deus. A boa consciência foi violentada por padrões de pessoas loucas, destituídas do Espírito Santo e que foram aceitas. Sim. Foram aceitas. Então a mudança começa no meu aceitar esse tipo de padrão. Exatamente. Então, nas minhas considerações aqui, em tudo que eu estudei, em tudo que nós estamos compartilhando aqui, nós vemos aqui que todo feminismo é radical. Quando você conversa com uma feminista, ela vai dizer que isso é femismo. Não é feminismo. Não existe femismo. Essa palavra nem existe. Então, todo feminismo é radical. Não existe feminista cristã. Porque o feminismo, ele é o oposto do cristianismo. É importante. Não existe feminista cristã. Ou você é feminista, ou você é cristã. Porque ela é uma ideologia o quê? Que é um braço da ideologia de esquerda. E porque ela exclui o patriarcado. Isso que eu ia falar. Então, ela exclui Deus. Exatamente. Né? Quem que é o nosso pai supremo? É Deus. Então, Deus, ele vai estar fora dessa questão. Nós temos uma palavra que se usa muito, né? Entre as feministas. E quando elas veem alguém que se opõe a esse pensamento, elas falam que entre as mulheres deve haver sororidade. Então, o que é a sororidade? É a empatia, é o acolhimento, é o amor existente entre as mulheres. Mas aí, tem umas aspas aí, né? Porque se a gente fosse falar que, então, a sororidade, ela é empatia. Então, é bom. Ela é alguma coisa que eu vou me preocupar com a outra, né? O apoio muito. Então, é bom. Mas onde que tá aí o parêntese, né? Se eu vou ter sororidade e empatia com você até o momento que você concorda comigo, feminista. Não existe sororidade fora do feminismo. E não existe sororidade sem que você exclua e lute contra os homens. Isso. Porque esse é o fundamento central da sororidade. Então, atrás da sororidade, será que existe misandria? O que é a misandria? Existem duas palavras e a misoginia é o que mais se ouve. A misoginia, ela é o quê? É o ódio dos homens para com mulheres e meninas. Mas ninguém fala que existe a misandria, que é o ódio a homens e meninos. Nós vemos... Eu já ouvi uma pessoa conversando comigo, ela é uma feminista. E uma criança pequena, um menino pequeno e uma menina pequena. Ah, o menino ainda não conseguiu fazer tal coisa. Ah, tinha que ser menino, né? Claro, porque ele é menino. Isso é uma fala o quê? Feminista. Misandrica? Feminista? Agora, quando fala que a menina, não sei o quê. Não, você está sendo misógino. Mas ninguém fala que a pessoa está sendo misandrica. Eu vi um comentário de uma pessoa falando assim, olha, se nunca alguém tivesse reclamado disso, não haveria aquela outra reclamação. Então, eu posso me sentir ofendida enquanto mulher e ofender o homem. E o homem vai, ofende o homossexual. E o homossexual vai, ofende o obeso. É uma coisa e outra. Quando, na verdade, todos estão errados. Porque o comportamento correto não é esse. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos chamar o pecado pelo nome. A justiça está em você colocar o erro onde tem a pontuação do erro. Quem está errado aqui? O homem ou a mulher? Não é o homem ou a mulher. É o comportamento que está sendo realizado ali. É o que eu vou julgar. Então, para eu ser misericordiosa, acolhedora, ter empatia, eu não preciso do feminismo. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do cristianismo. Exatamente, para julgar o comportamento e não a pessoa. Eu tenho que discernir o bem do mal. Sim. E não segregar. Não é isso. Essas políticas, elas só servem para isso. Poderíamos. Dividir para enfraquecer. Com tudo que nós vimos, tudo que nós falamos aqui, tudo que se desenrola, nós podemos ver claramente. Isso poderia até ser tomado com raiva por feministas, mas a única maneira de haver igualdade é com o cristianismo verdadeiro. Exatamente. Não existe outra coisa. A verdadeira igualdade que Deus estabeleceu é a única que funciona saudavelmente. Sim. A partir do momento que se incluem outros pensamentos, porque Deus realmente colocou o homem e a mulher em certo grau de igualdade, nunca colocou o homem, podemos dizer, como um opressor ou como alguém que busca a mulher para conseguir seus interesses. Deus o colocou acima por uma razão, porque Ele deu muito mais responsabilidades para o homem. Recai sobre os ombros do homem a maior parte dos encargos. Quando Deus for julgar a família, quem vai sofrer mais o peso das palavras de Deus vai ser o homem. E sabe, Moses, Deus colocou sobre a mulher algo muito sublime, que foi ter que gerar, lidar com a educação dos filhos, ser uma auxiliadora, uma mulher inteligente, que vai saber lidar com as pressões, com as questões que vão surgir, é uma tarefa sublime. E eu, assim, quando eu penso em a gente se colocar como pessoa diante até desses movimentos, a gente precisa escolher se a gente vai odiar ou que tipo de sentimento a gente deve ter. Porque o Salmo 139, ele fala assim, o salmista, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, odeio com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Quando a gente lê aquilo no Salmo 139, às vezes a gente não quer chegar ao final do Salmo, porque é um Salmo tão bonito, mas ele termina assim. E quando eu leio aquilo, eu falo, isso é uma declaração de amor do homem para Deus. Sim. É quando a gente fala com Deus assim, Senhor, se não for a Tua palavra, se não for aquilo que o Senhor deixou para mim, eu não quero. Para mim, é inimizade de fato. Sim. Então, não existe um meio termo. Eu não posso mesclar uma coisa, um feminismo com algum texto bíblico. Não tem como. Não tem como. Não tem como apoiar essa ideia. Sim. Não tem como eu não aborrecer de fato esse tipo de comportamento, esse tipo de ideologia política, como você colocou. não tem como eu trazer qualquer coisa disso para a minha vida pessoal se eu escolhi servir a Cristo. Se eu falo, Senhor, o Senhor me projetou dentro do ventre da minha mãe. O Senhor sabe os meus dias, todos eles, antes que nenhum deles houvesse ainda. Então, não tem como eu olhar e falar assim, Senhor, não tem como amar. Isso. Eu preciso aborrecer com ódio consumado. Sim. Então, eu preciso me posicionar como uma declaração de amor ao Senhor. Sim. Né? Ao ancião de dias, ao meu Cristo. E o que a gente está falando aqui não é ódio a pessoas. Não. É ódio a ações. É. É um posicionamento. Um posicionamento consciencioso contra qualquer comportamento que venha me colocar ao lado da mentira. Sim. Ao lado dessa loucura. Sim. Dessa história fatídica de sofrimento e dor que Satanás tem infligido às pessoas. Sim. Né? Então, a minha posição enquanto mulher, enquanto cristã, ela tem que ser diferenciada. Ela tem que mostrar de que lado eu estou. Que padrão é esse. Tá? Eu vou lutar, sim, pelas minhas irmãs que precisam conhecer isso. Né? Que precisam entender que por que o comportamento delas está inadequado e está trazendo sofrimento para a família delas. E elas estão suplicando a Jesus. Então, elas precisam conhecer. Olha, não é o padrão de Deus. Aborrece essa atitude com ódio consumado. escolha ser inimiga disso daí. Porque Satanás é o nosso inimigo, de fato. Né? É verdade. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Eu queria até aproveitar que você já está falando isso, Célia, e dirigindo-se para a câmera mesmo, dei um conselho, principalmente agora para o público jovem, baseado em tudo aquilo que a gente viu aqui, um conselho que eles possam seguir com segurança para que eles venham a ser essas pessoas, né? Que realmente cheguem a odiar o mal. Para nós concluirmos, então, para aquela câmera você pode falar, depois a Patrícia também diria algumas palavras finais. Sim. Tá bom? Veja só, jovem, existe uma construção de caráter sendo feita na vida de cada jovem. Sim. E eu falo para você, jovem, você está construindo o seu conhecimento, os seus conceitos. Estar trabalhando esse pensamento aqui é para que seja desenvolvido em você uma clareza, um entendimento do que está por vir e daquilo aonde você está inserido. Às vezes você está na escola, já está trabalhando, está dentro do seu contexto familiar e muitas coisas o jovem procura entender e não consegue discernir. Por quê? Porque não conhece a história. e trabalhar esses conceitos aqui históricos trazendo para a vida espiritual faz você colocar os seus pés sobre a rocha, sobre a cinta do Senhor. Sim. Então, desde agora, construa valores e construa uma identidade que possa ser aprovada por Deus e não pela sociedade. Porque se você quiser ser aprovado por um grupo social, você vai ter que andar segundo eles andam. e você vai ter uma confusão mental que a sociedade está inserida nela. Então, se existe uma assertividade enquanto pessoa, ela se encontra nos conceitos da Bíblia. Ela se encontra em você realmente se posicionar entre aquilo que é certo e errado, santo e profano, mediante os conselhos da palavra do Senhor. É pra isso que a gente está conversando aqui. E é o desejo do meu coração. Patrícia? Eu quero dizer que Deus fez homem e mulher para serem complementos um do outro. Não para competir. Jovem moça, não olhe o seu pai, não olhe os seus irmãos como alguém a quem você possa competir. Não olhe para o seu namorado, futuro esposo, como alguém em que você possa competir. Rapazes, homens, não olhem para as mulheres como alguém em quem vocês devam pisar ou então deixá-las acima de vocês. Mas, um ao lado do outro complementando porque temos tarefas diferentes e deveres diferentes para com Deus e a sociedade. Então, esses assuntos que foram colocados aqui foram preparados com muito amor e carinho para que todos possam ter uma mente clara e buscar do Senhor aquilo que é melhor. que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma alegria estar aqui. Excelente. Muito bom o conteúdo. Acho que agora não precisamos mais de uma terceira parte. Foi bem esclarecedor tudo. E bom, nós pedimos para que você também possa nos ajudar a compartilhar esse conteúdo que outras pessoas possam também chegar a conhecer isso através de você. Se foi útil para você, também deve ser útil para as pessoas que você ama e que poderiam ter contato com esse conteúdo. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu crucificado estou Com Jesus, meu Redentor Crucificado estou Com Cristo Eu crucificado estou Com Jesus, meu Redentor Crucificado estou Com Deus Toma a cruz A cruz de Cristo Um preço Tudo dá Tudo dá A Deus O sacrifício Verás Será pequeno Diante das riquezas Que Cristo nos guardou Toma o valor Que a cruz Que a cruz exige Preciosa cruz Descansamos Estamos em ti Oh, faz-nos mais valentes Para enfrentar A vergonha e a dor Que aos ombros Que aos ombros Carregaste Toma o viver Que há na morte Pisando ali Pisando ali Toma a cruz Toma a cruz A cruz de Cristo Mi Estre Toma o amor Estre Toma o amor A cruz de Cristo ¿� Docu? O que foi